Sandra, quer dizer que na casa da prateleira tudo em quatro vezes? Tudo em quatro vezes agora. Tudo em quatro vezes pra você aproveitar, deixar a sua casa ocupando a cada canto, cada espaço que você tem, inclusive você que tem um microcomputador. Olha só, eles têm aqui esse kit micro, olha isso aqui, vai e volta. Quanto tá saindo, Sandra? Apenas quatro parcelas de... Trinta e quatro? Trinta e quatro reais. Quatro parcelas de trinta e quatro reais. E olha, vou contar um segredo aqui pra você. Continua a promoção das peças em marfim das prateleiras, né? Com o mesmo preço do mogno pra você aproveitar. E cerejeira, 5% de desconto. 5% de desconto. Vem cá, vou mostrar pra você o sistema de encaixe. A Sandra, mostra. Olha, é o único, tá super simples e ele vem até o final da profundidade da prateleira. Pra segurar melhor, né? Até nas prateleiras mais profundas, tá? Ótimo, isso é uma boa dica também. Agora, olha pra você presentear que legal essa bandeja aqui, pra você servir café na cama. Olha que gostoso. Quanto tá custando? Apenas 16 reais, um ótimo presente pra sua mãe. Com certeza, porque a mãe tem que ser presenteada o ano inteirinho. Então tá aí uma excelente dica pra você realmente presentear. Inclusive tem em casa também. Agora, esta prateleira aqui, que medida tem? Ela tem 50 por 1,50m. E por quanto vocês estão fazendo? Apenas 4 de 45 reais. 4 de 45 reais. Vamos ver se ela é resistente. Mostra pra mim. Ah, é mesmo. Deixa eu ficar também pra ver se ela é resistente. Olha, com certeza sim. A promoção deles vai ficar até sexta-feira, de segunda a sábado, das 8 até as 7. Domingo, das 10 até as 5 da tarde, na Avenida Ibirapuera, 3389, Avenida Pacaembu, 1331 e Avenida Rebouças, 2223. Telefone, Sandra. 829-07-70. Casa da Prateleira. Como é resistente isso aqui? É, legal. Gostei.